Oi gente, motivado pelo vídeo que eu fiz hoje mais cedo, eu criei o abaixo-assinado aprovar a CPI dos planos de saúde já. E é o seguinte, o Arthur Lira está sentado em cima dessa CPI com que tem mais de 300 deputados demandando que a CPI seja instaurada por causa dos cancelamentos das apólices dos planos de saúde, cancelamentos esses com muitos indícios ou provas de irregularidades. Mas o Arthur Lira, ao que tudo parece, está agindo para beneficiar os interesses das empresas de planos de saúde e o poderoso lobby dessas empresas. Agora, vocês podem compartilhar esse abaixo-assinado que vai estar no comentário fixado. É sempre bom lembrar que eu não coloco os abaixo-assinados na descrição, eu coloco num comentário fixado. no início dos comentários, né? E vocês podem compartilhar e convencer as pessoas a assinarem. Eu acabei de criar o abaixo-assinado, acabei de criar, né? Ainda vou divulgar em outros vídeos, mas enfim, o que eu escrevi na descrição do abaixo-assinado foi o seguinte, muitos brasileiros já estão sabendo dos cancelamentos das operadoras de plano de saúde que prejudicam milhões de brasileiros. Existe forte suspeita de irregularidades. E aqui é um trecho do Migalhas. Operadora de plano de saúde tem cancelado contratos unilateralmente, violando legislação e boa-fé, exigindo ação judicial para correção. E nem todo mundo conhece advogado, nem todo mundo sabe dos seus direitos, nem todo mundo que tem plano de saúde consegue vencer na justiça, os planos de saúde também tem advogados, eles também têm táticas para tentar te prejudicar. Então, essa é a via jurídica que muita gente tem sentido obrigada a fazer, ela acaba não servindo para todo mundo. Então, é importante ter claro isso, né? E essa via jurídica vai ser muito favorecida por uma CPI, porque a partir do momento que na CPI forem descobertas irregularidades outras, os advogados podem utilizar os dados da CPI nos seus processos contra os planos de saúde. Então, isso é muito importante que as pessoas tenham clareza, né? Para enfrentar isso, uma forte pressão da sociedade levou um grupo de 310 deputados a demandar a instauração de um inquérito parlamentar sobre os planos de saúde, esses que têm 51 milhões de usuários no Brasil, diante da série de cancelamentos unilaterais de contratos promovidos pelas empresas, que têm deixado usuários sem cobertura do dia para a noite, muitas vezes enquanto se tratam de alguma doença. Isso está, inclusive, detalhado nessa reportagem da revista Piauí, que eu citei no meu vídeo de hoje mais cedo. Mesmo assim, o deputado, o presidente da Câmara de Deputados do Congresso, Arthur Lira, se nega a aprovar a instauração da CPI dos planos de saúde. E ele, se não for pressionado, não vai fazer. Aliás, ele só vai ser convencido a fazer se ele for pressionado e constrangido, ou seja, se a pressão sobre ele for gigantesca. É por isso que o abaixo-assinado é um instrumento, mas não é o único. A gente tem que pegar essa questão e pressionar. E os políticos têm que pressionar e têm que fazer barulho. E todos os cidadãos têm que usar as suas redes sociais para divulgar, por exemplo, o abaixo-assinado e esse vídeo aqui. Porque se a pessoa ficar sem entender do abaixo-assinado, eu explico. Mas, enfim, se a pessoa não quiser ler esse texto, compartilha com ela o vídeo, os meus dois vídeos, o vídeo de hoje mais cedo e o vídeo agora, para explicar para a pessoa. Enfim, a sociedade precisa se mobilizar para que uma investigação seja instaurada e que os planos de saúde sejam responsabilizados pela sua ganância desmedida. Uma ganância que aceita o dinheiro das pessoas quando estão saudáveis, mas que rapidamente cancela policies quando as pessoas mais precisam dos planos de saúde. Se você acredita na emergência dessa questão, assine e compartilhe esse abaixo-assinado. Enfim, criei o abaixo-assinado. Ele está aí, gente. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando eu falo aqui que o Brasil é um país oligárquico e que é uma corporatocracia, é porque as corporações empresariais, como os planos de saúde, eles têm uma enorme influência sobre a política, a política partidária. O que é que acontece? Os executivos das empresas de plano de saúde apoiam políticos, financiando, fazendo doações. Eu boto doações entre aspas aqui, porque, para mim, quando um executivo coloca R$ 150 mil, R$ 200 mil em uma campanha de um deputado ou de um senador, isso não é doação. Isso tem outro nome. Investimento. Ele quer garantir ali um aliado que vai ser uma espécie de advogado dos interesses das empresas de plano de saúde ou da empresa que ele representa, ou do setor que ele representa. É por isso que o poder desse lobby é gigantesco, porque essas grandes corporações empresariais têm muito dinheiro e elas colocam esse dinheiro na política para selecionar os políticos que vão defender os interesses dessas empresas, defender os interesses dessas pessoas. Isso não é uma democracia de verdade, porque aí o poder financeiro, o poder de quem tem mais dinheiro, peça muito mais do que o poder do cidadão do voto. Todo cidadão tem um voto, mas o poder de alguém que coloca uma quantidade enorme de dinheiro na campanha do político influencia, através do marketing de campanha, muito mais votos do que uma pessoa que tem menos dinheiro, do que as pessoas que têm menos dinheiro. Isso distorce completamente a democracia, o ideal democrático de um governo, de todos, para todos, os cidadãos, enfim, que o poder seria exercido em nome do povo, os princípios democráticos, e aí o poder acaba sendo exercido em nome dos benefícios de uma pequena parcela da população. A parcela da população que tem mais dinheiro e que faz os seus interesses serem ouvidos dessa maneira. Então, gente, a gente tem que sim, eu espero que vocês compartilhem o abaixo do assinado, que vocês divulguem e peçam para as pessoas assinarem e divulgarem e fortalecer isso daí, fortalecer canais como o meu que fazem esse tipo de iniciativa, mas ter clareza que esse é um objetivo muito importante, mas o nosso objetivo maior é a transformação do sistema político, do sistema político para um sistema político mais participativo, em que esse dinheiro, dessas grandes, desses lobbies, não corrompa a democracia. Então, defender uma democracia verdadeiramente participativa, uma democracia que, de fato, a vontade da maioria se manifesta, e não a vontade de determinadas corporações empresariais, esse é um objetivo fundamental da luta popular. E um outro objetivo é que o Estado tenha políticas sociais que beneficiam a classe trabalhadora e a maioria da população. E isso envolve, sim, garantir que a população não seja lesada em seus direitos quanto consumidor, em seu direito a acesso a serviços de saúde. Essas empresas são muito interessantes, né? Quando a pessoa está saudável, elas aceitam o dinheiro todo, né? Querem, venha, venha, venha a ser, né? E cobram e tudo. Aí, quando a pessoa tem qualquer problema de saúde, os filhos têm um problema de saúde, os avós têm um problema de saúde, a pessoa chega numa determinada idade, não só eles vão elevando o valor do seguro, né? Da mensalidade do seguro, como eles criam mecanismos para tentar cancelar as apólices. E estão cancelando unilateralmente milhares, quiçá pode chegar a milhões de apólices. Viu? Então, é muito importante a luta social nesse momento. Contra isso. E a favor de um outro tipo de sociedade e também a favor do fortalecimento do SUS, né? Porque é fundamental fortalecer o SUS e a rede própria, inclusive para pressionar essas empresas predatórias que agem dessa maneira contra a população brasileira. Era isso que eu tinha que falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.